O diálogo com o crime organizado que o povo imagina, ou seja, você viu ou você sentiu que havia anteriormente um diálogo de tráfico, milícia e tal? Comigo não tem diálogo. Mas você sentiu que havia e quebrou? Olha, pode ser que sim, havia. Uma espécie de acordão. Quando eu assumi, eu falei assim, não tem acordão. Se começar a queimar ônibus na rua, e eu descobrir que é dentro do presídio, é solitária. Se eu, tanto que praticamente zero ônibus queimado. Aí tivemos um sequestro de ônibus, o sujeito foi abatido. Fizeram aquela palhaçada. Ah, o governador comemorando. Comemorei a vida. As pessoas estavam ali satisfeitas com o trabalho da polícia militar de ter salvo mais de 30 pessoas dentro de um ônibus que seria queimado. Então comemorei a vida. Tanto que depois eu encontrei o parente do morto e falei, olha, lamento profundamente pela perda do parente. Agora, se ele não quisesse isso, ele não teria sequestrado um ônibus. A pessoa tinha que ter discernimento. Ele estava com o isqueiro na mão e em cima do ônibus assim tinha frascos de pet cortado com querosene dentro. E ele jogou querosene em cima das pessoas. O sujeito ia colocar fogo ali. Ele ia se matar e ia matar todo mundo. Então, para que serve a polícia nesse momento? É eliminar o problema. E o problema grave naquele momento, com referência, tinha que ser daquela forma resolvido. Então eu mostrei para o crime que no Rio de Janeiro a nossa polícia não toleraria nenhum tipo de atentado terrorista. Seja de que natureza fosse. E fizeram transformar um ato de glória da polícia militar em querer manchar a minha imagem na população mundial e etc. Enquanto nós estamos fazendo um trabalho de redução sensível da criminalidade. Então essa é a realidade. Então essa é a realidade.